O nome dessa música é Coração Safado! Música de Rodrigão Senna, manda aí! Marcos CDs, a qualidade que faz a diferença Sucesso no Pré-de-Oro, mais uma pra vocês, ó! Música de Rodrigão Senna! Eu sou do tipo que fala de amor Mando flores, faço declarações Se for pra eu pegar Eu minto mesmo Falo que amo Mas depois que eu pego Eu dou um fora Só tenho Cara de anjo, meu bem Compre cuidado Não se apaixone não Meu coração é safado Fala de anjo, meu bem Compre cuidado Não se apaixone não Meu coração é safado Eu sou do tipo que fala de amor Mando flores, faço declarações Se for pra eu pegar Se for pra eu pegar Eu minto mesmo Não se apaixone não Meu coração é safado Só tenho Cara de anjo, meu bem Compre cuidado Não se apaixone não Meu coração é safado Só tenho Cara de anjo, meu bem Compre cuidado Não se apaixone não Não se apaixone não Meu coração é safado Valeu galera do Londatinho Um abraço de altinho, gente Fica agora correndo o tio e o chame Chame, chame, chame Chame, chame Chame, chame Belém Ei patão, tá ligado? Tá ligado Eu vou começar com o Foderna Ou baixo bom Isso, desse jeito É, a pegada é essaí meio Planeta de gravações, sucesso nos pareduais Vá, vá, bota a chuinha, eu vou começar agora Amigo, vou ser sincero, por favor, escute aí Vida de raparigueiro é sempre assim Vinte e vinte e quatro horas com a mão no coração Tendo medo que a outra venha fazer confusão Se ela vier, eu tô lascado Minha mulher vai quebrar o meu carro Vai levar o menino, aí não tem perdão Aí mais uma vez eu tô lascado, é com a pensão 01 é a de casa, 02 é a da rua Eu sou raparigueiro e fico com as duas 01 é a de casa, 02 é a da rua Eu sou raparigueiro e fico com as duas 01 é a de casa, 02 é a da rua Eu sou raparigueiro 01 é a de casa, 02 é a da rua Vai, vira, 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 vira Amigo, você é sincero, por favor, me escute aí Vida de raparão, eu não aceitasse Vinte, vinte, quatro horas é como a mão do coração Com medo que a outra venha fazer confusão Se ela vier Minha mulher vai dançar o meu carro Aneia o menino, aí deurial перda Mais uma vez eu tô lascado, é qual é o meu concedil? 0, 1, 1 de casa, 0, 0 Eu sou raparigueiro, vivo com as duas 0, 1, 1 de casa, 0, 2, 0 Eu sou raparigueiro, vivo com as duas 0, 1, 1 de casa, 0, 2, 0 Eu sou raparigueiro, vivo com as duas 0, 1, 1 de casa, 0, 2, 0 Marcosente da S.T.A.P. Gustavo C.D. Amigo, você é sincero, por favor, escute aí Vida de raparigueiro é sempre assim Vinte e vinte e quatro horas com amor no lugar É fofo demais, mano Se eu vier, eu tô vascado Minha mulher vai cobrar o meu carro Tá levando, vem aí, aí não tem letão Para, tio, tio, seu dedo, por favor, escute aí 0-1-B-L-C-A-Z-E-R-O-G-E-R-U-A Eu sou raparigueiro e vivo com as duas 0-1-B-L-C-A-Z-E-R-U-A-Z-E-R-U-A-Z-E-R-U-A-Z-E-R-U-A-Z-E-R-U-A-Z-E-R-U-A-Z-E-R-U-A-Z-E-R-U-A-Z-E-R-U-A-Z-E-R-U-A-Z-E-R-U-A-Z-E-R-U-A-Z-E-R-U-A-Z-E-R-U-A-Z-E-R-U-A-Z-E-R-U-A-Z-E-R-U-A-Z-E-R-U-A-Z-E-R-U-A-Z-E-R-U-A-Z-E-R-U-A-Z E, 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 a, a. O navio do meu designer! Espacio e peso! Um fio traçado de... Ei, cara, tu parou por quê, cara? Eu ia fazer de novo o solo aqui, cara! Ei! O Hamilton Gravações Esse solo está no... Estourou, estouou, estouou! Amor, 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 amor. Abre a tampa, cássua! Mais um fim de semana a gente tá doendo Sou fútonavaga, serás forbada Meboy, noção do morro O carro é meu mas quem iregener é o meu amigo Mais um fim de semana a gente tá doendo Sou fútonavaga, serás forbada Meboy, noção do morro O carro é meu mas quem iregener é o meu amigo A gente sai pra beber O filtro assado só quer beber O reginaldo não quer beber E o ronado A gente sai pra beber Sai da turma Eu só sai pra beber A vida é minha e eu tô cá A, 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 a Abre o porta-mola Manda som aí, desce mais uma rodada Abre, abre, abre o porta-mola A gente tem que dançar junto com a Abre, abre, abre o porta-mola A gente tem que dançar separa Abre, abre, abre o porta-mola Abre a tampa que eu sou Mini子 do coração Destorado Sigo no pio no salto exipia Mais um fim de semana a gente tá doce do mundo Su mundo vai nascer se não, você não vai dar Tudo bem, tudo bem, dação do comércio O carro é meu, mas que é mioij, é meu amigo Mas hoje de semana a gente tá no bebê Na magacena 100% vagabundo E do bíblio, o bíblio, o dançando com o bíblio E deixa meu amigo A gente sai pra beber O Juzzi só quer beber Rafa Ribeiro só quer beber O Bruno D'Alto, o mecânico, o bíblio A gente sai pra beber O Thiaguinho do espaço só quer beber Magne Filho Fofo só quer beber A vida é doce e eu não quero Abre o bota-mala Ainda são ainda sem mais uma rolada Abre, abre, abre o bota-mala Janto com uma mulherada Abre, abre o bota-mala Carreira, a menaça, jogo com o bota-mala Abre, abre, abre o bota-mala Silvana Pinheiro, Zora e Tidi O Aliton Gravações Vai, pete ouro Esse é lotadinho, menino Ligou na minha patroa E aí, patão, tá ligado? Tá ligado Se tem um uísque na balada Pra as meninas Vem E tem um copo de bebida Pra andar na minha vida E é tão fácil assim Eu ando com um copo de gelo A bebida sempre faz assim A minha vida é assim A bebida tem um compasso Quem tá feliz agora Joga um copo pro alto E joga um copo pro alto Joga um copo pro alto Quem tá feliz agora Joga um copo pro alto Joga um copo pro alto Joga um copo pro alto Quem tá feliz agora Joga um copo pro alto Joga um copo pro alto Joga um copo pro alto Quem tá feliz agora Joga um copo pro alto Joga um copo pro alto R.R. Bolsa comigo, Rafael Ribeiro Alto da minha casa, o bolo para o estomar E tem um risco na parada, a menina Copo de bebida pra entrar na minha vida Mas é tão fácil assim Eu ando com copo de gelo e balto, me acompanha assim A minha vida é assim, com a bebida eu tenho contato E tá feliz agora, joga um copo pro boto E joga um copo pro boto, joga um E tá feliz agora, joga um copo pro boto E joga um copo pro boto, joga um copo pro boto E tá feliz agora, joga um copo pro boto E aí, patão, tala, cara E tá feliz agora, joga um copo pro boto E tá feliz agora, joga um copo pro boto Espacio de Fábio Lutra Gila Estúdio de Câdicia Menina Moça A UFSCOLA Wellington Andresinha Zaglaciela Ementos Toque Menina Outra do Cachorral Vai pra casa do seu pai Agora você me quer, vai pra casa do caralho Caralho, 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 caralho Chama, chama, vai pra casa do caralho Você me humilhou, sempre me deixou Joga tudo quanto o homem é desse valor Agora eu tomo ouro, sem você, tô milionário Larguei a vida de otário Você me humilhou, sempre me deixou Joga tudo quanto o homem é desse valor Agora eu tomo ouro, sem você, tô milionário Tô cheio de mulher, larguei a vida de otário Eu ganhei na loteria, vou morar em Dubai Agora você me quer, vai pra casa do seu pai Vou morar em Dubai Agora você me quer, vai pra casa do seu pai Vai, 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 vai Agora você me quer, vai pra casa do seu pai Seu pai, seu pai, papai, papai Vai, vai, vai pra casa do caralho O rei da qualidade Você me humilhou, sempre me deixou Jogador no canto, óbvio, é de cima Agora eu tomo um ouro, milionário Gostei de mulher, larguei a vida de otário Você me humilhou, sempre me deixou Jogador no canto, óbvio, é de cima Do alto, Camelê, vamos lá, Camelê Larguei a vida de otário Eu ganhei na loteria, vou morar em um pai Agora você me quer, vai pra casa do seu pai Eu ganhei na loteria, vou morar em um pai Vai, 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 vai Agora você me quer, vai pra casa do seu pai Vai, 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 vai Agora você me quer, vai, 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 vai Marro de ouro Tu tá aí mesmo, aí tu Batata, Natal Eu agito um gravações Bora tabaz, bota descozinha Bora, Renato Oxalte, macho Ache bom Sucesso do avião Olha quem quer gravações Gustavo C. Ouvi falar que você tá com um namorado novo Mas é só faça tempo Pra não ficar sozinho O que é isso? Bate por outro cara que sou eu Eu sou gata que você Até eu tô chorando E se maldizem O que tô fazendo Passa e mão em me perder Mas eu orgulho Amor mais alto que a paixão E você nega até longe que não Que não me ame Que não quer mais voltar Eu sei que ainda pensei que é louca por mim E não quer assumir Sei que está com namorado Mas a carne é fraca E quer ficar aqui no meu lar Fiquei sabendo Olha o que é isso? O que é isso? E o traçado diz Silvana Pedro das Alas de Lins está comigo Alto escando Wellington Espátio me fez Espátio me feitaria Alto mecânico no olho Mas essa parça tem Ela não fica sozinha Porque seu coração bate por outro cara Que sou eu Eu soube até que você Andou chorando E se maldicei O que estou fazendo A mão se reclamando Me vacilou e me perdeu Mas seu orgulho Falou mais alto que a paixão Você nega até a morte que não Que não me ame Que não quer mais voltar Chama o meu Ainda pensa em mim Quer loucar por mim E não quer assumir Sei que está com namorada Mas a carne é fraca E quer ficar aqui do meu lado Sai bem que eu sei que ainda Pensa em mim Quer loucar por mim E não quer assumir Sei que está com namorada Mas a carne é fraca Mas a carne é fraca E quer ficar aqui do meu lado Fiquei sabendo Que chameu Sérgio Jovem e chameu Se eu não estourar Amanheceu o dia eu e tá bebendo E a briga acompanhando o sofrimento A madrugada já virou minha rotina Até me montar no boteco da esquina E quando eu toco, vi a mão pessoal tristeza Cada banda é um copo vazio na mesa Eu tô cantando nas paredes desse bar Porque nenhum garçom consegue me escutar Mas tudo aconteceu quando entrou nessa mulher na minha vida Mas quem diria? E todo meu amor essa bandida jamais corresponderia E quando eu te vejo na balada eu fico louco Aí eu bebo o dobro, aí eu bebo o dobro Cabeça roda, bate o desespero Eu fico louco, aí eu bebo o dobro, aí eu bebo o dobro E quando eu te vejo na balada eu fico louco Aí eu bebo o dobro, aí eu bebo o dobro Cabeça roda, bate o desespero Eu fico louco, aí eu bebo o dobro Cabeça roda, bate o dobro, aí eu bebo o dobro Cabeça roda, bate o desespero Eu não me já fiz em sete doze metros Amanheceu o dia eu e tá bebendo E a briga acompanhando o sofrimento A madrugada já virou minha rotina Até me montar no boteco da esquina E quando eu toco o violão com o meu sol da estrela Cada moda é um papo, faço na mesa Eu tô lutando com as paredes desse bar Porque nem o garçom consegue me escutar Mas tudo aconteceu quando entrou essa mulher na minha vida Mas quem diria? E todo meu amparo da moral Assim, quando eu te vejo na balada eu fico louco Aí eu bebo o dobro, aí eu bebo o dobro Cabeça roda, bate o desespero Eu fico louco Aí eu bebo o dobro, aí eu bebo o dobro E quando eu te vejo na balada eu fico louco Aí eu bebo o dobro, aí eu bebo o dobro Cabeça roda, bate o desespero Eu fico louco Aí eu bebo o dobro, aí eu bebo o dobro Eu sou raparigueiro Gosto de ser fuleiro Eu sou raparigueiro Eu gosto de ser fuleiro Mário Adinaldo da Filtra, Salduniz Estamos chamando o patrão Rondaldo da Runaga, Diz Reginaldo da Runaga Rumbário da Filtra, Salduniz Bola, chanel Papai aprendeu com o vovô Eu aprendi com o papai Quanto mais eu faço amor O mais eu quero é mais Papai aprendeu com o vovô Eu aprendi com o papai Quanto mais eu faço amor O mais eu quero é mais Taradinho O orgulho do papai Taradinho, taradinho Eu tô querendo é mais Taradinho, taradinho O orgulho do papai Taradinho, taradinho Eu sou raparigueiro Taradinho, taradinho Gosto de ser fuleiro Taradinho, taradinho Eu sou raparigueiro Taradinho, taradinho Eu gosto de ser fuleiro Sucesso do real de aço Mano Fernandinho Alô Morena, filho do Nalto Doutor Votati 15 horas para mim Papai aprendeu com o vovô Eu aprendi com o papai Quanto mais eu faço amor O mais eu quero é mais Papai aprendeu com o vovô Eu aprendi com o papai Quanto mais eu faço amor O mais eu quero é mais Taradinho, taradinho O orgulho do papai Taradinho, taradinho Eu tô querendo é mais Taradinho, taradinho O orgulho do papai Taradinho, taradinho Eu tô querendo é mais Eu sou raparigueiro Gosto de ser fuleiro Eu sou raparigueiro Eu gosto de ser fuleiro Sul do mercado, GG tá comigo Meu padrão, Gil Gilson, Tão do Forró R.L. Portabéu Ribeiro Altexão, Wellington Vague de Filho do Espaço Me fez Tchagão do Espaço Me fez Uau! Chama, pede ouro! Como é que você ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não tem juízo Fez o que fez e bem me pede pra voltar Você não merece o porcento do amor Que eu te dei Jogou nossa história em um poço sem fundo Destruiu os sonhos que um dia eu sonhei Quer saber? Vamos galera, vamos lá! Vamos pra você Você merece o título de mil Agora assista aí Eu bebendo zela Curtindo uma barata Soltando um virão E você de bombeiro Sem ninguém da geladeira Agora assista aí de camarote Eu bebendo zela Curtindo uma barata Soltando um virão E você de bombeiro Sem ninguém da geladeira Aprender que eu não vou Não é brincadeira Como é que você ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não tem juízo Fez o que fez e bem me pede pra voltar Você não merece o porcento do amor Que eu te dei Jogou nossa história em um poço sem fundo Destruiu os sonhos que um dia eu sonhei Quer saber? Palmas pra você Agora assista aí de camarote Eu bebendo zela Toma no ciró Curtindo uma barata Soltando um virão E você de bombeiro Sem ninguém da geladeira Agora assista aí de camarote Eu bebendo zela Toma no ciró Curtindo uma barata Peguei a gravação Aí é mais caro Pra aprender que o amor não é brincadeira Papai Bora batata, bora Rua do Camelinho Bora Camelinho Tamo junto Rua do Camelinho Estourou o lançar É 93 e 7 docentos Apaga que Deus chama O cara do microfone Chegou Chama, pede o Como é que você ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não tem juízo Fez o que fez e nem me perdi pra voltar Você não merece o porcento do amor Que eu te dei Jogou nessa história em um poço sem fundo Destruiu os sonhos que um dia eu sonhei Quer saber Vamos galera, vamos play Vamos pra você Você merece o título de milho Agora assista aí Eu bebendo zela Toma no ciró Curtindo uma barata Só não vou virar E você de bombeiro Sem ninguém na geladeira Agora assista aí de camarote Eu bebendo zela Toma no ciró Curtindo uma barata Só não vou virar Que você de bombeiro Sem ninguém na geladeira Aprender Como é que você ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não tem juízo Fez o que fez e nem me perdi pra voltar Você não merece o porcento do amor Que eu te dei Jogou nessa história em um poço sem fundo Destruiu os sonhos que um dia eu sonhei Quer saber Vamos pra você Agora assista aí de camarote Eu bebendo zela Toma no ciró Curtindo uma barata Curtindo uma barata Só não vou virar E você de bombeiro Sem ninguém na geladeira Agora assista aí de camarote Eu bebendo zela Toma no ciró Curtindo uma barata Que aqui é a gravação Aí é mais caro Pra aprender que o amor não é brincadeira Rapaz Bora batata Bora Lula do Camelinho Bora Camelinho Toma jo Quarenta Estourou Lula É noite a três e sete torsamentos A banda que deu chama O cara do microfone Chegou Chegou Aponta pra mim que eu te Aponta pra mim que eu Eu te mato de amor E te sufoco com o abraço Aponta pra mim que eu te flex Aponta pra mim que eu te flex Eu te amo E te sufoco com o abraço O pé de ouro tá maçando Ele toca, ele toca Ele toca, ele toca Vai ganhar beijo na boca Não duvide desse som Nem tão pouco se inunda Quando o pé de ouro toca Mata a perereca Combate esse manguento Ele toca, ele toca Ele toca, ele toca Seja o lugar da vista Perereca, suícita Seja o lugar da vista Perereca, suícita Seja o lugar da vista Perereca, suícita Seja o lugar da vista Estourou o pé de ouro Dia 30 tem pé de ouro no 360 Perereca, suícita Perereca, suícita Se joga na pista Se mata e fica Perereca, suícita Joga perereca Joga perereca Perereca, suícita Se joga na pista Se mata e fica Aponta pra mim Aponta pra mim que eu Aponta pra mim que eu Eu te mato Subaco com um abraço Aponta pra mim que eu Aponta pra mim que eu Te desejo em conversa de ferida Arraia do pé de ouro Deita um pouco Se muda Quando o pé de ouro toca Mata perereca Como a testemunha Perereca, suícita 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 Perereca, suícita Se joga na pista Se mata e fica Perereca, suícita Ué, ué, ué Pererequinha Perereca, suícita Vai, pé de ouro O Aliton Gravações Dia 3 de julho Verso ano de feriado E arraia do pé de ouro No maior de 10 Chama Chama Uh, uh, uh Bora, bota a ti A deseja só chumbo Mule, mule Perereca, suícita Se joga, se joga, se joga Perereca, suícita Se joga na pista Perereca, suícita Se joga na pista Se mata e fica Perereca, suícita Se joga na pista Se mata e fica Aponta pra mim que eu te, aponta pra mim que eu Eu te bato de amor, eu te sufoco com o abraço Aponta pra mim que eu te flex, aponta pra mim que eu te flex Eu te amo e te sufoco com o abraço O pé de Uru tá passando, ele toca, ele toca E se a mate é a de flim, vai ganhar beijo na boca Não duvide desse som, nem tão pouco se inunda Quando o pé de Uru noca Mata a perereca, combate esse manho Ué, 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 ué Perereca, sube, 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 sube Perereca, sube, sube, sube Perereca, sube, sube, sube Perereca, sube, 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 Aponta pra mim que eu, aponta pra mim que eu, eu te mato Subaco com um abraço, aponta pra mim que eu te faço Aponta pra mim que eu te faço, aponta pra mim que eu te faço Dias de show, braço de feriado, arraia do pé de ouro, não vai onde vai O pé de ouro tá passando, ele nunca tá me doca Sinta e rá, te rir, te fuma, vai ganhar beijo na boca Não duvide desse som, nem tão pouco se muda Quando o pé de ouro toca Mata a perereca com uma testemunha Perereca, suicida, suicida Perereca, suicida, se joga na pista, se mata e fica Perereca, suicida, suicida Vai, pé de ouro Dia 3 de julho, véspera de feriado Em arraia do pé de ouro, não vai onde dez Chama, chama Mola, botadinha A decepção chupa, bom Mori, mori